A gente vai agora também mostrar que esse pronunciamento que a gente acabou de acompanhar da vice-presidente Kamala Harris também foi reforçado nas redes sociais. Ela publicou aí então essa imagem bonita, né, exatamente desse discurso, o público acompanhando todo mundo aí com os celulares ligados e aí ela colocou esse texto. Estou de coração cheio hoje, cheio de gratidão pela confiança que depositaram em mim, cheio de amor pelo nosso país e cheio de determinação. O resultado dessa eleição não é o que queríamos ou pelo que lutamos, mas ouça-me quando digo, a luz da promessa da América sempre arderá brilhante desde que nunca desistamos e enquanto continuarmos a lutar. Há um adagio, só quando está escuro o suficiente é que consegues ver as estrelas, né? Essa frase tem muito a ver com aquela foto que ela colocou, né, do público ali na escuridão, mas com os celulares ligados. Eu sei que muitas pessoas sentem que estamos entrando em tempos escuros. Para o benefício de todos nós, espero que não seja assim. Mas, América, se for, enchemos o céu com a luz de um bilhão de estrelas novamente. Que a luz do otimismo, fé, verdade e serviço nos guie mesmo diante dos contratempos. Está aí, então, um trecho dessa fala também importante de Câmela Harris.